E aí mano, como é que tá? Firmeza não? Tá berrando muito aí, você tá na posse net ainda? É a maior cara que você tá lá, né? Caraca, mano, falou, mano, salve pro irmãozinho aí, berra muito tiozão, é, tô pensando o que, maluco? Um salve também pro Rafael RCA, é nóis, e aí irmão, como é que tá? Bom em ser? Recuperei, tem que recuperar, né? Fazer o que, né? Pode parar? Não, ah, tá bom cara, mas essa daqui tá dando uns probleminha, né? Já, injeção eletrônica, umas coisinhas, tem que dar, deixar lá pra ver o que que é, a tua é que ano? Que ano que é a tua? Ah, mas eu ando muito, velho, tava andando mil quilômetros por semana, é, agora eu dei uma parada, porque eu parei de fazer São João, né? Como é que é seu nome? Seu nome? Falou, Gabriel! Gabriel! É o Gabriel tiozão! Salve pra ele, é nóis! O Gabriel acompanha o canal, eu acho que ele tinha uma motinha azul, velho, da hora, a motinha dele. Então, salve pra ele, é nóis, tamo junto! Tá piscando, irmão? Pera aí que eu vou ver! Tá, tio, então você tá piscando, já sabe, irmão, tá gravando! Tá piscando, irmão? Pera aí que eu vou ver! Deixa eu passar esse cruzamento aqui, que é complicado aqui! Os caras não dão seta, tiozão! Tá, tá gravando, então... O cara até me atrapalhou, tiozão! Tá piscando, irmão? Pera aí que eu vou ver! Tá! Então você tá piscando, já sabe, tá gravando, já tamo nós aqui! Hoje não é na correria das entregas, hoje nós vamos tentar resolver o problema da moto, tiozão! Faz uma semana que a moto tá com esse defeito, ela corta... Ela, na verdade, ela não corta, ela cai a aceleração, né? É, aí é lugar de descer, né? No meio do trânsito que é lugar de descer, né, tiozão? Tá de brincadeira, hein, tio? Você me derrubou de medo na justiça, hein? Bom, como eu tava falando, ela tá cortando a aceleração, né? Nem cortando o giro, né? Ela corta, ela cai a aceleração. Quando chega a oito mil giros, dependendo da... Do dia, sei lá, quais são as circunstâncias, ela cai até com sete mil, né? Então ela não tem aquele corte de giro. A hora que chega o sete mil, cai a aceleração. Eu tô levando lá pro Caio, Que é da mecânica RR, né? Ele vai... Ele tem uma phaser também. Então ele vai tirar os sensores da moto dele Pra poder ir testando na minha Até achar o defeito. Pra tentar descobrir qual que é o defeito, né? O Caio, ele fez o rolê com a gente Lá no dia do encontro de moto filmadores inscritos E amigos e motociclistas de Poços de Caldas, né? Ele tava lá com a gente E ele e o pai dele tem uma mecânica Aqui na rua Pedro Barbosa Ali acho que é Dom Bosco, né? E eu tô levando lá pra ele... Pra ele dar uma olhada Pra ver o que que tá acontecendo, né? Engraçado que embaixo a rotação É... Ela não dá o defeito, né? Ela anda de boa Só eu sinto que ela tá um pouco amarrada Mesmo tendo feito os procedimentos de limpeza de bico É... Trocou a vela A vela é nova Original Yamaha É... Fez também Toda a parte de regulagem De válvula, né? E mesmo assim A moto continua amarrada Então... Eu tô levando lá pra ele Pra ver Tentar descobrir O que que é o problema Aqui são... São duas... Duas mãos, né? Uma ida e uma volta Eu não sei porque o pessoal aqui Ele sobe na contramão Aí eles só voltam pra mão deles Quando vem um outro carro Uma outra moto do outro lado Sabe? Eu não consigo entender Esse fenômeno acontece... É... Praticamente todas as vezes que eu passo aqui Tem um carro na minha frente As vezes até moto Já aconteceu até de ultrapassar pela direita Porque o cara vai lá do outro lado Lá na contramão É... É, tiozão Deixei a moto lá Ha, ha Ainda ia pegar uma moto do Caio aqui, tiozão Motinha do Caio invocada, hein? Uma CGzinha mexida O bagulho é doido, tiozão Ha, ha Preparadinha pra dar uns graus Ha, ha Vai vendo Mas é isso aí Vamos que vamos Deixamos lá pro Caio Dar uma olhada lá O que pode Tá acontecendo com a phaser, né, meu? Depois a gente volta aí Com o resultado Deus quiser Alguma coisa simples Algum sensor lá Não é nada grave, não Olha o escape do Caio Top, tiozão Olha, é nervoso, tiozão O bagulho é nervoso Vai brincando com o trem nervoso desse jeito Pezinho O cara tá andando com o pezinho baixado Vai ver que tá sabendo Já quebrou a molinha de certo Tá piscando, hein, irmão? Pera aí que eu vou ver Ha Tá, então você tá piscando Já sabe que tá gravando Já tamo nós aqui na correria Na correria das entregas Você vai dizer Ai, tiozão Que motinha que é essa aí, tiozão Ha É, tiozão É que hoje nós estamos aí no segundo dia Com a moto internada lá na mecânica Pra tentar descobrir o que que tá acontecendo com a moto Como eu já falei em vídeos anteriores aí Testa daqui, testa de lá Testou sensor, testou isso, testou aquilo Hoje eu conversei com o Caio Ele falou que vai testar aí a parte de É Do chicote da moto, né Pra ver o que que tá acontecendo O que tá rolando E ele me emprestou a motinha dele Pra gente fazer as entreguinhas aí de Marmitex, né Não sei quanto tempo que a moto vai ficar lá No mecânico Mas o tempo que for preciso aí A gente vai ter que deixar, né Vamos ter que descobrir o que que é o problema É Mas é isso aí Vamos pro segundo dia aí De trampo com a motinha do Caio É nóis Tamo junto Que Deus nos proteja, né Tiozão É Tiozão tava olhando pra baixo ali Eu achei que Tava mexendo no WhatsApp Ele tava abrindo uma bala Olha pra baixo aí, tiozão Depois me acerta aqui Fica ruim pra você Te meto na justiça Hoje nós estamos dando uma voltinha aí Na motinha do Caio Que foi com a gente no encontro Ele é mecânico Aí ele tá com a minha moto lá Procurando o defeito Nós estamos de rolê com a motinha do Caio É invocado, hein Boa de embreagem Preparada pro grau É Tiozão É Tiozão Pensando no que Caio manda muito no grau Opa Tem uma manhã pra fazer ela pegar Fura farol, né Tiozão Tá furando farol aí, Tiozão? Tá furando farol? É? 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 Vai Vai furando farol Amém Glória a Deus pela sua vida Que bom que você tá aí pra receber mais uma Uma porção da palavra do Senhor Muito bacana esse texto aqui Salmo 28 Verso 7 O salmista diz O Senhor é a minha força e o meu escudo Quem que é a tua força? Na onde você recobre suas forças? Na onde você recarrega suas baterias? Na onde você tem se escondido, se protegido? Força e escudo é o Senhor E ele diz Ele não recebeu recompensa Ele recebeu o favor de Deus Deus quer favorecer a sua vida Deus quer beneficiar a sua vida Deus quer manifestar na sua vida O que Cristo realizou em favor da sua vida Amém? Todo o meu ser muito se alegrou E com o meu cântico eu o louvarei Quando nós recebemos favor de Deus Quando nós recebemos proteção Quando nós somos fortalecidos no Senhor Nós somos então Nós nos tornamos mais alegres Mais felizes Mais seguros Vivemos mais em paz Sabendo que Ele está conosco Que as coisas vão dar certo Porque o Senhor é o nosso amigo Porque Ele está conosco E aí nós vamos cantar Nós vamos louvar Nós vamos adorá-lo cada dia mais Amém? Faça o que o salmista fez Confia no Senhor E receba favor da parte dele Que o Senhor te abençoe E te favoreça nesse dia No nome de Jesus Por um novo dia Por um novo dia